E com vocês, as cinco vozes mais parecidas com ele, o embaixador Gustavo Lima. Gira a vinheta, gente. A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Miller Benton. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Já deixa o dedo no like aí para os algoritmos do YouTube entender que o nosso vídeo aqui é massa, é relevante, tem qualidade e faz com que eles enviem para as pessoas que não conhecem o nosso trabalho. Então ajuda a gente aí com o nosso trabalho, com o like. E também não esqueça de se inscrever nesse canal e ajudar a gente a chegar a um milhão de inscritos e ganhar a sonhada plaquinha de um milhão de inscritos, gente. A plaquinha dourada, menino. E temos que sempre lembrar que voz parecida não é voz imitada, né, não, Miller? Isso aí. Não quer dizer que o cantor está tentando imitar. É basicamente que o timbre lembra. E como o timbre do Gustavo Lima é um timbre muito valorizado, muito apreciado no mercado sertanejo, que tenha algo parecido porque chama atenção. Exatamente. E também, turma, é legal falar que os artistas nasceram assim, turma. Não tem como eu imitar o Gustavo Lima. Olha a minha voz como é que é. Então, tipo, tem que tirar o chapéu para esses artistas que têm uma voz que lembra o número um do sertanejo, né? Então vamos iniciar com ele aqui, que tem uma das vozes mais parecidas entre os cinco. Ele é sacanagem e canta muito também, tá bom? Que é ele, rapaz. Hugo Mata. Bom, tem alguns vídeos de cover, assim. Até as músicas que ele grava, autoral e tudo mais, lembra muito. Mas tem uns cover que é sacanagem, que lembra demais, turma. Se liga um aqui que eu separei para vocês. Um pedaço de paixão Eu não vou ficar no seu caminho Não vou dividir carinho Lembrando que ele acaba de lançar um novo trabalho, né? Tem um DVD dele recente. Tem uma música de três dias atrás. Vale conferir. E ele tem 178 mil seguidores, né? No Instagram. Então é um cantor que está aí trabalhando, está tentando alcançar o seu público e o seu lugar, né? No mercado. Exatamente. Confere um vídeo, turma. Ele cantando alguns anos atrás, junto com o Gustavo Lima. Fecha o olho e vê se não lembra o Gustavo. É brincadeira, velho. É sacanagem. É muito parecido, cara. E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Troquei o bar agora Essa sorveteria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou homem de família De família O próximo artista Ele, Bruno Rosa Que fez um burburinho, né? Quando esse nome foi lançado aí no mercado Ele é do Espírito Santo Porém, foi pra Londrina, Paraná Pra começar aí a sua carreira profissional Ele foi empresariado pelo Antony, né? Do Antony e Gabriel Ainda tá sendo empresariado pelo Antony O Antony tá investindo, né? Tem mais de 10 meses que ele não lança algo autoral O último foi o EP Surreal, né? Depois desse EP Surreal Ele vem lançando algumas regravações E tudo mais Que eu vou colocar aqui pra vocês Mas eu acho que tá precisando uma pressão a mais Até porque tem muito talento Confera aí se ele não parece Eu quero sentir o sabor Da sua boca me morder Sente teu corpo estremecer No geme do meu E ele tem 823 mil seguidores no Instagram, né? É bastante Um cantor solo aí Muito apreciado pelos amantes de sertanejo E nós queremos coisas novas do Bruno Rosa Um artista novo Um artista que tem muito ainda pra oferecer E sair um pouco lá do Paraná E vir mais, né? Pro Centro-Oeste, Goiás Vem pro Sudeste, Minas Gerais Que é onde o sertanejo também pega bastante Até porque o timbre dele combina É difícil falar isso de timbre de Estado, né? Mas a gente vê mais o Paraná Como a galera do agro E eu acho que ele não se encaixa tanto Nessa galera, assim, do agro Não de amizade Mas, assim, tudo De identificação do público, né? Exatamente Eu acho que ele Vindo um pouco mais pra Goiânia Eu acho que poderia ter um alcance maior Ele já tem um alcance muito grande E confere esse vídeo aqui do Bruno Rosa No começo, quando ele foi descoberto aí Pelo Antony Você não lembra o Gustavo? Agora vamos falar dele O meu amigo Que ele veio aqui no meu aniversário Tem que tirar o chapéu O Miller tá chique, gente Você tá doido, velho Lucas Vilar Um forte abraço pra ele aí Um cara Gente boa demais E lembra demais o Gustavo Lima Ele tá aqui por São Paulo Já tem empresário grande com ele aí Mas parece que ele tá ainda amarrado em alguns contratos Que não sei se já encerrou ou vai encerrar Mas ele tem muitos covers aí na internet Eu vou colocar pra vocês um aqui Se liga só se não lembra o GL O Lucas Vilar E é interessante que ele tem 72 mil seguidores Mais ou menos nas redes sociais dele O que é bem legal Porque ele ainda não tem um trabalho gravado Ele é um artista ainda com covers E ele lembra muito o Gustavo Lima Fisicamente, né? O rosto, assim Você consegue ver uns vestígios O jeito de sorrir Nossa, verdade E tudo mais Então isso é ainda mais interessante Que além da voz lembrar do Gustavo Lima O rosto também Parece que ele é filho do Gustavo Lima Um parente, assim Se liga no teu vídeo aí Ele cantando Com o Gustavo Se liga só Menino é brabo E você não me esquecer O meu corpo tem as suas filhas A causa é triste Um beijo em teu amor Sontas no rádio, na vermelha Eu amo você E que eu não desisto Sem você E vamos falar dele Lucas Rocha Também é um artista muito novo Jovem Ele que tá com a música Eu Mereci Que foi lançada Seis meses atrás Confere um pouquinho Eu mereci Te perder Também me largaria Se eu fosse Rapaz, se esse cara também não lembrar O Gustavo Lima Pelo amor de Deus, né Eu vou colocar um cover aqui Porque é música autoral Às vezes pode não lembrar Mas tem uns covers Que eu vou te falar um negócio Confere aí E ele tem 185 mil seguidores O rapaz é forte no Instagram A gente que tem página no Instagram Sabe o quanto é difícil Chegar a uma marca De números como esse, né Agora, pra fechar Não é porque ele tá em último Que não parece Ou tem menos importância Porque o homem canta muito também Que é o Cristiano Ferraz Antigamente era o Cristiano Lima Agora batizou outro nome aí, né Cristiano Ferraz Lançou um DVD Chamado Na Unha Que tem músicas inéditas E regravações também Confere só Alguns vídeos de cover Ele cantando Se não lembra o GL Ele que está aí com quase 60 mil seguidores no Instagram, né gente Com um trabalho profissional Isso que eu acho mais legal Porque o cara Ele tem a voz parecida Mas Ele tem a identidade dele E tá criando os próprios projetos Criando a própria base de fãs Isso é muito importante Pra artistas que tem timbres parecidos Com grandes artistas Por exemplo Tem cantoras aí Que lembram muito O timbre da Marília Mendonça Mas estão tentando Construir a própria imagem Que é um pouco mais difícil, né Miller Porque tem aquela comparação Confere aí mais um vídeo Eu vou pegar um agora Inédita dele E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Dessa lista aqui Que a gente trouxe É uma regravação esse vídeo A gente já gravou alguns anos atrás Porém agora, né Atualizando O material de cada artista E a gente quer saber A opinião de vocês Quem se parece mais E se vocês gostariam De ter um timbre Parecido com um artista Que vocês gostam O artista preferido de vocês Eu acho que eu só queria cantar Você tem uma voz Que eu só queria cantar Saber fazer Alcançar uma nota Não desafinando, né Tá tudo certo Mas eu também Se eu tivesse o time do Gustavo Lima Pelo amor de Deus Ia ser um nojo Ia ser um nojo Ninguém ia se segurar Eu ia pra resenha Já com o violão nas costas, velho Você tá doido Até porque quando você vai com É pra agora, né Eu sou um homem sério Eu sou um menino Que eu vou casar Eu sou noivo Mas se eu fosse solteiro Você sabe que o cara Que sabe cantar Com o violãozinho Na resenha Chama atenção Mas imagina Com a voz do Gustavo Pelo amor de Deus Entendi, então Então, beleza Vamos finalizar o vídeo, então Tchau, obrigado Aperta do botãozinho vermelho Ah, é Então é assim Esse é o seu sonho Não, meu sonho era saber cantar apenas Mas eu tô falando Que as pessoas que sabem cantar E toca violão Nas resenhas Chamam a atenção das garotas Imagina esse menino solteiro em Goiânia E aí Se você ainda Sabe cantar Toca Ainda tem a voz do Gustavo Pô Não precisa de mais nada Não precisa nem dar oi pra mulher Nem perguntar o nome, né Aperta do Gustavo Aperta do Gustavo